E aí pessoal, beleza? Geraldo Barbosa, mais um vídeo aqui nesse canal. Pessoal, olha só, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre criação de artigos para o seu blog utilizando inteligência artificial. Lembrando que estarei deixando aqui embaixo na descrição o link para o nosso blog, tá? Onde a gente vai falar sobre principalmente as questões relacionadas à aprovação do teu site no Google AdSense, tá bom? Link na descrição, vai ter uma matéria completa, detalhada, falando sobre o Google aceita artigos criados por inteligência artificial. Esse é o foco desse vídeo de hoje. Hoje vou trazer para você uma extensão que você vai vincular ao seu chat GPT e que vai te dar mais possibilidade para que você consiga criar artigos cada vez melhores. E ao longo do vídeo vou responder para você essa pergunta que muita gente faz. Afinal de contas, o Google aceita ou não aceita artigos escritos por inteligência artificial? Nós vamos falar sobre isso, mas antes quero pedir para você que não é inscrito, que se inscreva neste canal, que ativa o sininho para receber as nossas notificações e, é claro, ficar por dentro do conteúdo que a gente trouxe aqui e inteiramente grátis, tá? Aqui você pode se inscrever e ficar aí recebendo as nossas notificações. Então, bora lá! Pessoal, já estou aqui no chat GPT, tá? Se você estiver vendo alguma coisa aí diferente, é porque meu chat GPT e estou utilizando aqui a versão grátis, tá? Tá aqui, ó, GPT 3.5, não é a versão paga, tá? E eu vou disponibilizar para vocês uma extensão que é essa aqui, ó, AIPRM, tá? Vou deixar o link na descrição. Essa extensão é essa extensão aqui, ó, você pode integrar ela, no meu caso já está integrada, ó, ao meu Google Chrome, no caso eu utilizo o Chrome, e ela me dá essas opções aqui, ó, tá? Esse monte de artigo, é claro que eu vou explicar para vocês de forma detalhada o que é isso aqui, tá bom? Então, bora lá! Partindo do pressuposto que você ainda não tinha essa extensão e que o seu chat GPT era da forma convencional, você veio aqui, clicou no link que vem para essa página, eu vou disponibilizar para vocês, está na descrição, clica lá e integra essa extensão ao teu Google Chrome, tá? É só integrar ela, vai ficar aqui do lado, tá vendo? Vai ficar aqui. Então, integra aí o seu Google Chrome, beleza, você vai abrir o chat GPT e vai fazer a integração, e o teu chat GPT, toda vez que você abrir um novo chat, ele vai vir assim, ó, deixa eu tirar isso aqui, tá bom? E eu vou explicar para vocês como que você consegue fazer artigos perfeitos, utilizando todas essas funcionalidades, tá bom? Eu vou abrir para vocês aqui, gente, o meu site, o blog Adicência Aprovado, tá? Que é um site que, conforme falei no último vídeo, eu criei para agregar algumas informações para vocês que acompanham aí o canal IRB Tutoriais, tá bom? Então, aqui, ó, é um site bem simples, onde trago muitas informações sobre o Google AdSense, tecnologia também, Mas se você clicar aqui nessa categoria aqui, Google AdSense, você vai ver que tem muitos artigos maravilhosos aqui, a maioria são feitas aí por mim, utilizando um pouco de inteligência artificial, é claro que, Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, para que você possa entender sobre o assunto, ó, tem aqui, ó, Exoic, como adicionar minha conta a um site que já está cadastrado no Exoic, uma tática infalível para você aprovar seu site no AdSense, artigo escrito com a inteligência artificial, o Google aceita? É esse o link que vai estar na descrição, você clica nele aqui, ó, e ele vai trazer para você aí algumas informações sobre esse tipo de artigo, Então, é um blog muito rico, muito bacana, inclusive, já coloquei algumas propagandas aqui do ADS Terra, né, para render alguma coisinha para a gente, e está à tua disposição, lembrando que estamos fazendo este vídeo, baseado neste artigo, porém, aqui, no vídeo, a gente está trazendo aí só algumas pinceladas, e você pode ver as informações por inteira lá no nosso blog, então, clica lá e dá uma analisada, tá bom? Então, vamos voltar aqui para o chat GPT, para que eu possa mostrar para vocês. Então, já estamos aqui, tá? E eu vou explicar para vocês tudo o que está relacionado aqui. Lembrando, gente, que eu estou utilizando a versão grátis, se você estiver na versão Pro, né, paga, vai ser melhor ainda, mas não vai mudar muita coisa, então, bora lá. Se você não entender nada aqui, você pode simplesmente traduzir para o português, e a gente vai entender aqui algumas coisinhas. Vamos lá. A primeira coisa que você deve analisar aqui é a quantidade de usuários que estão utilizando essas belezinhas aqui, tá? Que são artifícios que você pode ter aí, a empresa que fez o chat GPT criou, para turbinar ainda mais o teu chat GPT, tá? Então, olha só. Primeiro, aqui em cima, você vem em tema, escolhe. Você quer o quê? Você quer funcionalidades voltadas à redação? Clicando aqui, ela vai colocar todos aqui voltados à redação, tá? No meu caso, eu gosto de colocar aqui em SEO. Eu gosto de fazer isso aqui, ó. Ele vai colocar isso aqui. Por quê, galera? Eu vou mostrar para vocês algo que aconteceu desde que eu comecei a utilizar essa extensão, que é um crescimento muito grande das buscas orgânicas do meu site, o Seu Crédito Aqui. Vou mostrar para vocês agora. Fora lá. Então, galera, já estou aqui dentro da minha hospedagem, está dentro do WordPress aqui do SeuCreditoAqui.com.br, que é o site que eu utilizo lá nos meus canais, Investecardio e Bankion, onde eu falo sobre finanças, tá? Então, conforme vocês podem olhar aqui, ó, visitantes nesse mês, tá? Lembrando que a gente está no dia 8 de outubro e visitantes já chegaram aí a 2,1 mil, 2.100 visitantes, visualizações 4.400 e está tudo aqui, ó. Está vendo, ó? Desde que eu comecei a utilizar essa extensão, lá no dia 16 de setembro para cá, perceba que, ó, vem aumentando gradativamente as visitas ao meu site. Eu estou utilizando aqui o Jetpack, né? O Jetpack, ele está pegando aqui as visitas orgânicas que tem oriundas no meu site, tá? E por que que isso aqui começou a crescer desde que eu comecei a utilizar a extensão do chat GPT? Vou te explicar por quê. Esse é um conteúdo que muita gente inventa logo um curso para te vender. Ah, está lá dentro do meu curso. Não, estou trazendo para você de graça. Eu quero só que você se inscreva no canal e deixe o like. Eu vou te ensinar de graça o que eu faço, tá? Não vou cobrar nada, não. Então, para que você consiga crescer mais e mais ainda, a inteligência artificial pode te ajudar. E sim, pessoal, o Google aceita, sim, artigos feitos por inteligência artificial. A diferença é que muita gente que está utilizando a inteligência artificial está fazendo, por exemplo, ele pega um termo, tipo, eu falo muito sobre o Nubank, então vai ser normal eu falar sobre o Nubank aqui nesse vídeo. Ele vai vir aqui e vai colocar aqui, por exemplo, Como ser aprovado no crédito Nubank, beleza? Clicou aqui, você vai clicar aqui no verdinho e o chat GPT, ele vai criar um artigo. Ele vai te dar aí um artigo pronto. O que acontece? A maior parte das pessoas vão pegar esse artigo, vão copiar e colar e publicar. E não é assim, tá? O Google, ele preza muito pela questão da qualidade do conteúdo. Então, a maior parte das pessoas que faz esse tipo de procedimento, jogam a palavra, apenas copia e cola, é tido como ou conteúdo de baixo valor ou conteúdo superficial. Porque você precisa observar vários fatores, vários parâmetros que eu vou ensinar aqui nesse vídeo. Ele vai ser até longo, tá bom? Então, aqui ó, ele tá gerando, pode ser que vai demorar um pouco gerar, porque eu tô aqui utilizando o Linux e às vezes o chat GPT, ele dá uma bugada bem feia, tá? Deixa eu clicar aqui em regenerando, ó, ele já criou aqui o primeiro, ele já criou o artigo. Então, o que a gente tem que observar aqui? A gente tem que observar o seguinte, olha só, presta atenção. Eu vou copiar esse artigo. Vou copiar ele. Tem gente que pega, copia e cola, não revisa. Então, eu vou passar pra você a receita que eu faço, tá? Pra você chegar nisso aqui e melhorar cada dia mais. Como que faz? Você vai copiar ele. Vai vir aqui, ó. Eu já ensinei isso aqui em outro vídeo. Vou abrir aqui o meu Google Docs. Vou abrir aqui uma nova página. Vou colar ele aqui sem formatação. Ele vai pegar, como eu tô utilizando a versão grátis, ele vai pegar esse monte de coisa aqui, ó. Então, você vai pegar do texto pra baixo aqui e vai apagar isso aqui tudo. Se o seu copiar assim, acredito que o meu é porque é a versão grátis. Pegou aqui, tá aí. Tá o artigo aí, tá? Ele não copiou direito, mas vamos lá. Aqui eu posso dar um Shift, Ctrl, C pra ver quantas palavras tem. Tem 268 palavras. E qual que é o pulo do gato? Eu instalei uma extensão aqui no meu Google Docs que é esse plágio detector. Então, eu vou clicar aqui e ver se esse texto que o ChatGPT fez, ele tem plágio, tá? Então, tem muita gente que não sabe. Já pega direto dali e lança e dentro da sua hospedagem lá dentro do seu site já publica. Não é assim, galera. Você precisa fazer uma análise pra ver se tem plágio dentro desse texto e se ele vai constar como escrito por uma máquina, tá? Tudo isso dá pra fazer utilizando esse procedimento aqui. Não vou ensinar como é que você vai fazer pra instalar essa ferramenta aqui. Pra isso, eu vou deixar um vídeo aqui ou aqui no card pra que você clica e você veja como que eu fiz pra instalar essa ferramenta dentro do meu Google Docs, tá? Então, ó. O plágio não encontrou documento fazendo uso do texto que selecionou. Ou seja, esse texto aqui que o ChatGPT criou pra mim, ele não tem nenhuma porcentagem de plágio. Ele tá livre de plágio, ou seja, ele é considerado como um documento único, tá? Agora, a gente tem que analisar se o Google vai caracterizar esse texto como escrito por um humano ou por uma inteligência artificial. E como que eu faço isso? Clicando aqui, ó. Em GPT Detecto. Se ficar vermelho, ele acusou que foi feito por máquina. Se ficar verde, ele acusou que foi feito por humano. Esse texto tem uma probabilidade de ser escrito por um humano, tá bom? Então, faça esse procedimento, tá bom? Então, esse aqui é o primeiro ponto. Vamos voltar pro ChatGPT. Vou apagar isso aqui. E vou ensinar pra você a utilização desses pontos aqui, ó. Tá bom? Então, por que eu coloquei aqui em cima em SEO? Porque o SEO é basicamente as técnicas que fazem com que os mecanismos de pesquisa encontrem o teu artigo. E se você pratica uma técnica de SEO perfeita, de acordo com o que o Google pede, com o que o Bing pede, você vai ser encontrado e os teus resultados vão começar assim, ó. Devagarzinho, mas você vai conseguir. Então, pra isso, essa extensão vai te ajudar muito. Por quê? Vamos lá. Aqui, galera, existem muitas formas que você pode trabalhar, tá? Olha só. Vamos lá. Eu tenho o meu site que fala sobre... Eu trabalho com finanças. Então, vamos lá. Eu vou digitar aqui, ó. O meu site tá aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho essa reportagem, tá? Como ser aprovado no Crédito Banco do Brasil. Essa reportagem aqui é minha. Vou usar o meu site. Vou clicar aqui, ó. Nela. Vamos supor que esse site, seu crédito aqui, fosse de um concorrente meu. Que tá concorrendo comigo no mesmo setor de finanças. E eu quero um texto, né? Parecido com esse, tá? Como que eu vou fazer? Eu vou copiar esse link dele. Vou copiar, ó. Vou copiar ele. Vou vir aqui no chat GPT e escolher essa opção aqui, ó. Artigo superado. Clicou aqui. O que você vai fazer? Você vai colar esse link aqui dentro, ó. Beleza? Aí aqui você só escolhe a saída. Em português, a linguagem. É claro, se você estiver escrevendo pra pessoas que falam português. O tom tem o emocional. Você pode atualizar pra ter mais. Eu utilizo o padrão. E o estilo de escrita que tem o poético. Eu vou utilizar também o padrão. Tá bom? Então, essa forma aqui, você vai conseguir pegar o artigo da concorrência e superá-lo. Fazer um artigo superado, tá? Tudo feito por inteligência artificial. Então, colocou o link aqui. Clicou aqui. Beleza. O chat GPT, ele vai criar um artigo muito mais melhorado do que o do meu concorrente, tá? Depois, você vai pegar esse artigo. Vai colocar lá no Google Docs. Vai ver se não tem plágio. Vai ver se ele vai caracterizar como escrito por um humano ou não. E fazer os teus retoques pessoais. Acrescentando algumas coisas. Tirando algumas coisas. Sempre observando lá dentro da tua hospedagem do WordPress. Quando você for fazer a publicação. De colocar a palavra-chave. De colocar a meta-tag. Meta-descrição. Resumo. Tudo bem feitinho. E, com isso, você vai ter um artigo superior ao do teu concorrente. Talvez você não sabia disso. E tem muita gente aí pagando o curso para saber disso. Eu estou ensinando aqui totalmente de graça, tá? Iraldo, mas isso não é caracterizado como cópia, como plágio? Pode ser e pode não ser. É por isso que você precisa copiar o artigo depois de inscrito. E lançar lá dentro do Google Docs. Com a ferramenta lá de verificação de plágio. Ou até mesmo outras ferramentas que existem. Existem diversas na internet. E veja se tem plágio ou se não tem plágio. Se não tiver plágio, não vai ser caracterizado como cópia. Tá? Aí você modifica algumas coisinhas e posta. Lá dentro do seu site. Beleza? Então, assim você vai conseguir fazer artigos que vão ranquear bem. E vão ser encontrados pelo teu público. Então, isso aqui pode te ajudar muito. Aqui, a gente tem um gerador de palavras. Onde você pode lançar uma palavra. E a inteligência artificial vai fazer uma busca pelas palavras-chave. No caso, se eu colocar aqui, ó. No Nubank. E clicar aqui, ó. Ele vai criar uma lista. Em alguns casos, uma tabela. E vai colocar aqui as palavras que são mais pesquisadas sobre o Nubank. Empréstimo do Nubank. Nubank Internacional. Aí, depois disso. Que você pesquisou a palavra-chave. E viu algum nome aqui bacana. Você copia isso aqui. Crédito Nubank. Incerra. Eu vou apagar aqui. Cria uma nova ferramenta. Aí, você vem aqui, ó. Estratégia de palavra-chave. Jogou aqui dentro. Estratégia de palavra-chave. Você joga essa palavra-chave que eu tinha feito anteriormente aqui dentro. Escolhe o número de subcategorias que vai ter o teu artigo. Você pode escolher até 21. Eu costumo colocar em 7. Categorias principais, 5. Você pode colocar até 15 categorias. Eu vou deixar em 5. E clicar aqui. E, automaticamente, ele vai criar aqui. Acredito que seja uma tabela. Com as palavras-chave relacionadas a essa que eu coloquei aqui. Ó. Descubra como, ó. Tá vendo aí? Ele tá gerando, ó. Saiba como solicitar o cartão de crédito empresarial do Nubank. Galera, isso aqui é uma mina de ouro. Pra você que quer viver de AdSense. E ter o teu conteúdo encontrado aí na internet. Por quê? Entendida porque crédito empresarial. Aí, você pega isso aqui, ó. Vamos lá. Vou pegar um aqui, ó. Saiba como solicitar crédito empresarial no Nubank. Ah. Deixa eu caçar outro aqui. Ó. Ele fez aqui uma espécie de... Como se fosse um artigo, ó. Ó. Meta descrição, tá? Aqui tem a palavra-chave. Títulos. Ele colocou aqui, ó. Impostos. Benefícios. Tá tudo aqui. E você pode utilizar isso aqui ao seu favor. Tá? Deixa eu fechar aqui e procurar um outro. Vamos vim aqui, galera. Como eu tava falando anteriormente, nem todas essas funcionalidades funcionam perfeitamente. Então, você deve procurar aquelas que são mais usadas. E como que você vai saber disso? Aqui embaixo, ó. 8 milhões, 2,6 milhões, 1,5 milhões de pessoas utilizando. Essas aqui, geralmente, são as menos utilizadas. A maioria delas não são tão otimizadas. Estão em teste. Então, é melhor você utilizar esses que estão verdinhos aqui, tá? Então, aqui, ó. Artigo escrito por humano. 100% exclusivo. Artigo otimizado pra SEO. Então, esse aqui de 8 milhões é um dos que eu mais utilizo, tá? Clicou aqui. Aqui ele tá perguntando, ó. Entrar com a palavra-chave. Por exemplo, eu quero um artigo sobre Banco do Brasil. Coloco aqui, ó. Banco do Brasil. E ele vai criar um artigo pra mim 100% como se fosse um ser humano. Ou seja, esse artigo, a cada 10 vezes que eu faço ele, jogo lá dentro do gerenciador de plágio. O verificador de plágio. E eu coloco pra saber se foi escrito por inteligência artificial ou não. De 10 vezes, ele captura duas vezes como escrito por máquina. E o resto das 8 vezes são escritas por seres humanos. E isso é muito importante, tá, gente? Então, dentro desse artifício que eu mostrei pra você aqui, ele cria um artigo, tá? Totalmente parecido como se fosse uma simulação de um ser humano escrevendo. Então, os programas que vão inspecionar os robôs do Google, quando passam lá dentro, eles não vão conseguir entender que aquele artigo foi escrito por uma máquina. Pelo contrário, ele vai ver que foi escrito por um ser humano. Então, isso aí é muito bom, tá? Então, deixa eu encerrar aqui. Tanto esse aqui, esse aqui, ó. Inscrito por humano 100% exclusivo. Artigo otimizado para SEO. Ele faz uma escrita simulando um ser humano. Um artigo já vem otimizado com SEO. E, basicamente, vai ser exclusivo porque não vai dar plágio. Ele vai fazer todas as vezes de uma forma exclusiva. É claro que alguma coisinha aqui, outra ali, pode dar um pedacinho de plágio, mas dentro do que é permitido. E esse outro aqui, que é artigo totalmente otimizado para SEO, incluindo perguntas frequentes, que eu também utilizo bastante. Então, se eu clicar aqui e eu colocar a mesma coisa aqui, ó. Banco do Brasil, ele cria um artigo otimizado, tá? Talvez nem tanto, assim, bem escrito por ser humano, mas ele vai criar um FAQ de perguntas e respostas, o que é muito bom e que o Google AdSense gosta muito. Então, clicando aqui, ele vai criar, ó. Banco do Brasil, o seu parceiro bancário de confiança. Ele faz aí, coloca aí, às vezes, em inglês. Você precisa traduzir, tá? Então, preste atenção muito nisso daí. Galera, lembrando que isso aqui é inteligência artificial. Então, você tem que, depois de fazer o texto, revisar, porque tem coisa que ele faz errado. E aí, você corrige. Pede para ele gerar de novo. Pede para ele fazer de novo, porque ele vai fazer correto, talvez, na segunda ou terceira vez. Então, ó, conclusão. Aí, aqui, ele coloca os links, disponibiliza os links. Se eu clicar em gerar de novo, ele vai gerar um outro texto, bem parecido com aquele primeiro, tá? No caso aqui, eu costumo utilizar o primeiro. E lá embaixo, sempre vai ter umas perguntas e respostas. E assim, sucessivamente, você pode ficar à vontade para criar da forma como que você quiser, utilizando essa extensão aí no seu chat GPT, tá? Pode te ajudar bastante. Lembrando que eu vou deixar o link da extensão na descrição e depois eu vou fazer um vídeo onde eu vou criar um artigo do zero. Vou subir lá para o meu site para que vocês possam ver como que é feito aí todo esse processo, tá? Otimizado para ir diretamente aí para as buscas do Google e do Bing, tá? Então, vou deixar a descrição para você. Lembrando, mais uma vez, faça um artigo, não deixe 100% nas mãos a inteligência artificial. Faça a sua revisão. Inclui o que você tiver de incluir, tira o que você tiver de tirar. Geraldo, quanto é a questão de palavras? Quantas palavras eu preciso? Galera, essa questão de palavras aí são apenas detalhes. O Google quer um conteúdo de qualidade. E é para isso que essa inteligência artificial foi criada. para te ajudar a trazer qualidade para o teu conteúdo, tá? Muita gente que está utilizando o ChatGPT ou BARD ou lá a inteligência do Bing, que basicamente tem o ChatGPT por baixo, está ganhando muito dinheiro criando artigos otimizados para SEO. Coisa que a gente antigamente precisava de horas, dias para realizar. A gente está fazendo aí em horas, tá? Então, tudo isso você consegue utilizando. O ChatGPT já é bom, mas com essa extensão vai ficar melhor ainda, tá? Se você gostou do nosso conteúdo, deixe teu like, se inscreva no canal, deixe teu comentário aqui, indicações de vídeos, o que você quer que a gente faça aqui. E muito obrigado e até o próximo vídeo, ó. Fui! 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 Fui!